Arredar a calcinha ou só tirar o pau, a rola pra fora ali sem tirar a roupa É muito gostoso A gente lembra de quando a gente era jovenzinho Dava aquelas rapidinhas assim com muito tesão Claro que hoje o tesão não é mais igual Mas pode ser melhor, claro, porque hoje tem experiência Porque nós não ficamos velhos, nós ficamos experientes Então vamos comigo nesse vídeo que eu vou trazer duas dicas de rapidinha Que funcionem, algumas dicas, algumas posições Claro que você tem coisas aí que você pode até mesmo me ensinar Mas quando a gente escuta alguém falando sobre A gente vai, sabe, a cabeça da gente vai começando a trabalhar A gente, poxa, eu posso fazer melhor do que ela tá falando Com essa onda de corona aí fora, né minha gente As crianças tudo em casa, de férias, descansados É isso mesmo E quem paga essa conta? Somos nós, os casados É isso mesmo Porque esse negócio de colocar o menino pra dormir Pra depois você ir lá fazer o baculejo não dá certo Pelo menos aqui em casa, as crianças geralmente colocam o pai pra dormir E depois que dorme, parece que não é aquela coisa legal, né gente? Aquela coisa, parece que é... Vou causar o que eu tô aqui mesmo, vou perder a viagem Mas é bom, né? Então vamos lá incentivar vocês e também até a gente mesmo, né? A pensar naquelas rapidinhas Vamos investir nas rapidinhas, é isso mesmo Depois eu vou contar um segredinho pra vocês Pra vocês pensarem junto comigo E o importante da rapidinha é a adrenalina Não importa o quanto que ela dure Mas tem que ser um negócio bom pros dois E o bom é aquele fungado, aquele negócio Você sabe que... Sabe se tá chegando alguém ou sei lá Não pode fazer isso, é um lugar impróprio Ai, é muito gostoso Isso aí que o pessoal fica bem louco E é isso que é bom mesmo Nós não podemos deixar morrer isso na nossa vida Independente dos anos de casado que nós tenhamos Das circunstâncias que nós estejamos vivendo Nós temos que lembrar que nós somos gente E que foder é muito bom Não fala foder Fazer sexo Fazer amor Fazer amor Uma rapidinha que muitos gostam E poucos fazem Por conta do comodismo, gente É aquela rapidinha do banheiro Gente, fala pra mim Ele tá tomando banho lá E daí tu dá uma arrumada no terreno E vai atrás E chega lá E chega junto E já vai pra debaixo do chuveiro Como é romântico, né? A gente tem aquele banho debaixo do chuveiro A água caiu no sabonete E aquele namoro ali debaixo do chuveiro Para uma rapidinha não precisa de muita incrementação não, né gente? Porque às vezes a gente quer incrementar tanto o negócio Quer arrumar tanto Que acaba bagunçando Nas minhas primeiras relações Eu fazia muito no banheiro E hoje a gente só enxerga a cama Pra trepar E no banheiro é muito bom O homem sentado É a mulher no colo deles Ganchada, como dizem Ou a mulher no vaso de costa Bem pinadinha também Gente, isso é muito bom Molhadinho, meladinho Gente, isso é muito gostoso Eu sei que você gosta Quando eu era adolescente eu ficava imaginando assim No chuveiro Beijando E a água caindo O sabonete passando E o homem passa o sabonete Gente, pensa nisso, gente Pensa Aí ele passa o sabonete nas tuas tetas E pega e vai lá Ai, é muito gostoso, sabe? É muito bom É, dá pra ser uma rapidinha Sendo assim mesmo E as crianças estão lá jogando Estão brincando E a gente tá lá no banheiro lá Gente, é deliciosos Tem uma posição ótima Que dá pra fazer no banheiro também É a mulher esganchada no cara Eu acho que é esse o nome Esganchada Esganchada É aquela posição que o cara Pega a mulher assim, sabe? Cara, ali é muito bom Se o cara souber pegar ali A mulher chega ao orgasmo Com muita facilidade Nessa posição Ainda mais se ela gostar De um dedinho na roda, tá, gente? É... Tem mulher que gosta Eu não gosto A outra rapidinha Mais que perfeita Também é Ou a outra pessoa Tá lá investida Em alguma atividade, né? E ele não tá nem esperando O acontecido Depois que tu arrumou O terreno ali Arrumou as crianças Puxa pro quarto Ah, caramba É muito bom Mas tipo vai puxando pro quarto Já com Beijos na nuca Cheiros no cangote Puxando de cabelo Se ela gosta Pega onde ela gosta Já... Ou pega onde ele gosta Já desarma o caboclo Ou a mulher Ai, que delícia Dá uma redada na calcinha Colocando a pirrola pra fora E manda a brasa Ou então tira só a parte de baixo É muito excitante isso, sabe? A gente... É muito gostoso isso É muito bom É muito bom Vocês estão pensando? Vocês estão lembrando O quanto que isso é bom, gente? Vai pegando ali com muito desejo Sem machucar, tá? Sem muita papagaiada Muita coisa assim natural Coloca pra fora Esse homem Tezudo que tem aí Ou essa mulher tesoura Que tem dentro de ti Pra fora Liberta E vai lá Sarrando bem gostoso Pra que seja bom Para os dois Sabe o que é sarrar, gente? Sabe? Sabe? Sarrando assim Ou na malemolência Ai, meu Deus do céu Acho braça de mim mesma Ai, acho que eu não sou certa Nós casados Principalmente Nós que temos filhos Somos pobres Vamos falar na realidade? Pente, pô Casa pequena Sabe? Coisa toda que nós pobres Sabemos que nós enfrentamos Só um banheiro Banheiro fora do quarto Coisa triste, né? Pra gente Mas a gente vai pensar nisso A gente não faz sexo gostoso E aí? Hã? Nós acabamos caindo Na rotina E no comodismo da cama Pensou em sexo? Cama Pensou em sexo? Cama Pensou em sexo? Já sabe até as posições Sabe tudo Sabe aquela coisa assim Que parece um culto Já é tudo bem Já é feito um cronograma Antes do ato É horrível isso, né? Nós gostamos muito De fazer sexo em pé Sabiam disso? É verdade? Muitos gostam de fazer sexo em pé Por quê? Porque quando nós começamos A nossa vida sexual A maioria de nós Nós fazíamos muito sexo em pé E é muito gostoso Sabe aquelas rapidinhas De jovem Sabe quando tu era jovem Que era fogo na baia Ave Maria Mas era bom, né? Tá louco Mas era gostoso Então quando nós fazemos Sexo em pé Quando nós fazemos Alguma dessas loucuras Vem a nossa memória Não a pessoa que a gente fez Lá na nossa juventude Na nossa adolescência Mas vem na nossa memória Aquela pessoa que eu Aquela pessoa que eu era Isso faz eu me sentir jovem Isso faz eu me sentir Penso Isso faz eu me sentir Viva-se Essa diarra é da calcinha É uma fantasia De muitos Muitos deles Hoje Depois de velhos Não entendem Mas é muito provável Que eles tenham vivido isso Em uma fase muito boa Na sua juventude Faz muito tempo Que eu não faço As coisas Que eu falei pra vocês Aqui nesse vídeo Mas eu vou já Ali Fazer Vou fazer também A parte de vocês Eu gosto dessa interação Sabe, gente? Eu sei que eu ajudo casais Com isso Isso é muito bom E eu me ajudo também Beijo, gente E até a próxima Tchau Tchau